É a cidade dos 5Fs, forte, farta, fria, fiel e formosa. E é também a cidade mais alta de Portugal. Estou claro a falar da guarda, é daqui que parte a 4ª etapa desta Volta a Portugal em Bicicleta. É para nós um momento importante e de facto juntar aquilo que nós consideramos de mais relevante para oferecer aos portugueses. A Volta a Portugal é de facto um evento da maior importância. É a cidade mais alta, é uma cidade que tem todas as condições propícias para, no fundo, se aqui desenvolver grande parte ou uma parte importante da Volta a Portugal, desde logo que estamos aqui na encosta da Serra da Estrela. E ligando de facto não só o relevo, este aspecto da maior serra portuguesa, também àquilo que é o património, à nossa história, à cultura e à nossa gastronomia, é de facto um bom momento e uma boa montra daquilo que a guarda tem para oferecer a quem nos visita e de facto também àqueles que através da Volta a Portugal vêm à guarda, se não for pela primeira vez, numa segunda ou terceira vez. e com certeza ficar sempre aquele gostinho para voltar novamente e poder desfrutar, como disse há pouco, daquilo que nós temos de melhor para oferecer aos portugueses. Já aqui estivemos a falar sobre a guarda, sobre a Volta a Portugal em bicicleta e esta etapa, mas a verdade é que chegou agora a hora de lançar um desafio. Chegou a hora, Sr. Vice-Presidente, de arregaçar as mangas. Está pronto para este desafio? Com certeza, a vida é feita de desafios e quem assume de facto também a responsabilidade como nós temos assumido nos destinos da cidade, também estamos de facto de peito feito para fazer e assumir outros riscos, porque a vida é assim mesmo e quando é por boas causas, nós estamos sempre disponíveis e vamos lá porque estamos disponíveis para isso. Então vamos a este desafio da Volta. Venha comigo. Estamos aqui no Museu de Tesselagem e é aqui que vou lançar-lhe o desafio de ser um cobertor de papa. É uma tarefa que não é das mais difíceis, mas para quem nunca fez, é um desafio que está à altura aqui da minha pessoa e com certeza que eu não vou deixar ficar mal nem a guarda, nem os guardenses e quem nos visita. Este é um dos ex-libris aqui da guarda? Sim, sem dúvida, desde logo porque é um produto original, é um produto singular que não existe em mais nenhuma parte do mundo e que é feito a partir o fio, a partir da ladovelha e que serviu, no fundo, durante muitos anos de sustento para as famílias. Está pronto para ser Tesselão por uns minutos? Com certeza. Estou pronto e vamos ver como é que vai decorrer o meu desempenho, porque é a primeira vez. Bom, eu já vi que ficava aqui o dia todo. Correu bem ou não correu? Sim, acho que pela primeira vez e depois de ver um equipamento deste tão artesanal, numa época em que as tecnologias imperam, penso que consegui fazer um bom desempenho, mas aqui o nosso colaborador assim dirá. José, que é de Tesselão, como é que correu aqui este desafio? Correu bem, correu bem. Isto é preciso, acima de tudo, muita coordenação? Sim, muita coordenação e muito treino. E quanto tempo é que leva a fazer um cobertor? Uma hora e dez, uma hora e um quarto mais ou menos. Ainda tem tempo? Tenho, mas já contribuiu bastante para que aqui o José demorasse menos tempo a fazer este cobertor de papa. Este desafio foi ou não foi superado? Foi superado, claro que sim. Com distinção? Sim, sim, sim. Muita coordenação? Muita coordenação. Já estava quase no máximo dele. Podem continuar a fazer um cobertor. Muita coordenação. Muita coordenação. Muita coordenação. Muita coordenação. Muita coordenação. O que é isso?